Aqui ó, Risa linda. Bruno Blois, cara, eu lembro disso. Bruno Leemias, isso aí foi comprado, então. Vamos mostrar. Olha, isso aí não tem nem amassado aqui. Exemplar de colecionador. Eu vendo bem no eBay ou não? Meu, esse aqui, não, nem bem, viu, rapaz. Bruno Blois, essa aí, olha só, 24 de maio. É o máximo de cuidado. Isso é só, já era. Olha aqui o primeiro disco. Ele vai falar desse clássico disco do Violeta de 87 e o lançamento do último disco do Violeta de Outono. E aí, com essa projeção toda, já pintou o convite logo em seguida da RCA, que aí vocês gravam, um dos clássicos do rock brasileiro. Esse disco antológico, que aliás fez 30 anos, essa gravação, né? Você fez o show de lançamento e também relançou novamente, remasterizou. E olha só que coisa linda. Vamos falar dessa obra-prima aqui, da sua carreira, rapaz. Então, esse disco, pra mim, assim, mesmo pra Banta, é uma continuação do EP do primeiro disco. Tanto que a música Outono, a gente repetiu no disco, que era a música, porque eu acho que a gravadora, a RCA, ela tava mais de olho na época. Você acha que é o maior sucesso do Violeta? Eu acho que, não sei se é o maior sucesso, mas são duas músicas, Outono e Dia Eterno, porque Dia Eterno a RCA fez um videoclipe. Sim. Pra promoção, que na época era pra Fantástico, o videoclipe. Eu acho que não chegou a passar por algum motivo da Cris. Entrou alguém no lugar, provavelmente. Ah, provavelmente, pode ser. Quem sabe, né? Cubriu o lugar ali, que aconteceu muito isso. Mas foi produzido pela própria Globo, esse videoclipe, que é o Dia Eterno, por um produtor da Globo. A gente foi fazer a gravação lá no Rio de Janeiro. Com o Jodelli, talvez? Jodelli, ele mesmo. E ele usou os últimos recursos que a Globo tinha de efeito. Ela falou, não, o clipe é legal, é divertido. Esse disco, aconteceu assim, a RCA, ela tinha um interesse que ela queria lançar, ela queria... Na época, eu acho que o sucesso deles, eu acho que era Engenheiros do Havaí, talvez. E aí o Violeta, eles viram também essa possibilidade. Só que eu acho assim, o Violeta, ele era uma banda que estava um pouquinho mais no meio do caminho. Ele não era uma banda tão pop. Tanto que o que a gente fez, a nossa estratégia de marketing e divulgação, foi um pouco diferente. Porque a gente entrou com a gravadora, querendo se autoproduzir. E a gente queria fazer só programas ao vivo. A gente não gostava de tocar em playback. A banda não queria tocar, porque a banda achava que... Como a gente não tinha uma postura, uma performance de palco, que era uma performance mais, assim... Como a maioria das bandas, era uma... O nosso grande lance era... Tocar ao vivo. Tocar ao vivo e as projeções que a gente fazia nos shows. A parte de luz e tal, que era uma coisa mais da música psicodélica. Então a gente tinha uma reticência de tocar em programas ao vivo. Em programas de playback. Mas mesmo assim, a gravadora, como ela tinha essas músicas que ela queria trabalhar em rádio, ela pôs pra divulgar e tal. Então o disco, ele chegou a atingir uma marca legal de vendas na época, que rendeu pra gente um outro contrato, uma renovação de contrato. Sim. E esse disco tem, assim, algumas particularidades. Por quê? A gente queria também que o disco soasse como a demo. A velha famosa demo. Espero que fique A lei da memória Essa história aconteceu com o Pink Floyd também, em outra escala, mas o Pink Floyd gravou um compacto chamado Arnold Lane, que é um compacto famoso. Quando o Floyd foi pro... O Sid Barrett. O Sid Barrett. Quando eles foram pro estúdio, eles não estavam conseguindo o mesmo som do compacto, que era um cara chamado Joe Boyd, que fez a produção, e aí eles chamaram o próprio cara pra poder auxiliar na gravação, pra tentar reproduzir o que tinha acontecido no compacto, que tinha uma sonoridade, que pra eles era a sonoridade que eles queriam. No Violeta aconteceu um pouco a mesma coisa. Quando a gente teve aquela demo que foi divulgada na rádio, de repente veio o EP que tem uma sonoridade diferente, e a gente tentou procurar pra esse disco resgatar aquela coisa. O que a gente fez? O produtor que trabalhou com a banda, que era o Reinaldo Barriga, ele falou, bom, vamos fazer, reproduzir o que vocês fizeram no ensaio, só que aqui dentro do estúdio. Então a gente gravou ao vivo, a gente montou um cenário de ensaio dentro do estúdio. O clima mesmo? É, e gravou ao vivo. Eles gravaram ao vivo, os três juntos tocando. Como as bandas gravavam nos anos 60, com o microfono tudo. Então, quer dizer, esse disco, ele é um disco que... Verdadeiro. É, não tem muito overdub, não tem correções, é tocado ao vivo, e os takes valendo, e a gente substituiu, na verdade não substituiu nada, gravou só a voz depois, e o overdub é a guitarra, dobras a guitarra. Faz parte, né? Então é um disco gravado nos moldes antigos, sem muita edição. E isso era uma coisa um pouco da contramão da época dos anos 80, onde tinha baterias eletrônicas, o pessoal queria gravar. Muito reverber, né? É, e muita substituição, os bateristas odiavam os anos 80, porque os produtores queriam substituir os bateristas pelas máquinas. É, é verdade. Então a gente foi um pouco nessa contramão. Então o resultado do disco, ele tem uma sonoridade própria, talvez não ficou tão comercial quanto a gravadora queria para poder promover o disco. Sim. Por outro lado, manteve fiel aos fãs, que para a gente foi o que... Que é a ver, né? Manteve o Violeta vivo. Fábio, o Violeta, ele tem, além das músicas, ele tem um conceito, cara, assim, de timbre, de a parte gráfica, de iluminação, de composição, que a maioria das músicas são praticamente todas suas, né? Da onde vem esse conceito, cara, assim? Se pensou, foi pensado ou foi uma coisa natural, sonor de composição? Existe uma coisa assim, o natural do Violeta foi a... Como é que eu podia dizer? A amizade entre os três integrantes. O que eu digo por natural? Porque a gente queria fazer a mesma coisa, o mesmo tipo de música. A gente tinha o mesmo gosto de ir pelo rock dos Beatles, Stones, e um pouco do que estava acontecendo na Inglaterra nos anos 80, algumas bandas Joy Division, ou Echo and the Bandeman. New Orleans, nem tanto, já era mais popular. Mas a gente achava assim, a gente gostava de algumas bandas dos anos 80 que resgatavam os anos 60. A gente falava, tem o disco do Echo and the Bandeman, Porcupine, pra gente a gente falava assim, parece que os caras ficaram congelados 20 anos e soltaram isso agora. Então a gente tinha um pouco dessa coisa. As letras são minhas, né? Eu acho que é nesse caso, todas as letras são minhas. Cara, de onde você tira esses nomes? Rinoceronte, Declínio de Maio, cara? Por isso que eu falo, é um conceito do Violeta mesmo. Mas aí a parte lírica, assim, no começo, quando a gente fez o nome Violeta de Outono, a gente tinha uma ideia de usar as letras complementando a música com imagens. também, além do som e tal, da luz. A letra, ela tinha que passar algumas sensações. Isso a gente foi buscar em poesia oriental, principalmente a poesia chinesa. Que são aquelas poesias que são, falam de, misturam um pouco de natureza. O próprio Ixing, que é aquele livro, o livro das mutações, que fala de elementos de natureza, mas ao mesmo tempo com um sentimento meio subjetivo. E as letras do Violeta, elas pegaram o primeiro disco, elas são totalmente baseadas nesse tipo de literatura imagética. E aí, foi uma coisa que eu me dei uma, assim, eu tive uma facilidade para desenvolver, escrever dessa forma, que é uma coisa meio surrealista, assim, você vai associando palavras meio desconexas e formando umas ideias, umas ideias, e aí, opa, eu tenho que ter uma letra. Eu usei, sei lá, uma técnica que funcionou para mim de escrever. Ah, claro, eu tenho alguns gostos de literatura, Edgar Allan Poe, eu tenho uma mistura de coisas. A letra de outono, ela foi escrita a partir da tradução de um poema chinês, um poema de um autor chamado Li Yu, do século X. Foi uma tradução feita pela Irene Sineker. Essa letra, ela serviu também de inspiração para as outras letras do disco, que eram, assim, carregadas de paisagens atemporais, de ideias subjetivas e simbolistas. É difícil você escrever letra, porque eu sempre componho, a maioria das composições, a melodia vem antes. Ah, você escreve através da melodia? E aí eu escrevo depois da melodia. Olha, que interessante. Sempre faço a música, sempre tem uma melodia na minha cabeça, aí eu vou lá e começo a encaixar as palavras. E às vezes vem uma ideia já formada, aí eu, às vezes, vou lapidando. Tentam se ver colher Como foi fazer o show histórico, comemorando 30 anos do disco-outor? Fábio, você imaginava que seria um marco na sua carreira? Foi pra gente um show, assim, mais do que especial, porque ao invés de a gente tocar o álbum na íntegra ou as faixas na sequência, a gente preferiu tocar e reproduzir exatamente o show que nós fizemos na época, no mesmo Sesc Pompeia. E claro que a gente não tinha ideia até onde a banda ia chegar e como ela ia se manter durante todos esses anos. Mas foi uma grata surpresa, assim, tocar no Sesc Pompeia lotado mais uma vez. Por nossa sorte, a gente gravou o show e conseguimos lançar esse Dia Eterno ao Vivo, que é um disco que, pra gente, é o Mais Um Mar. Eu estava filmando o show ao seu lado no palco. Me remetia a 1987. Você também teve essa sensação de reviver aquele tempo mágico? Eu não sei se eu tive a sensação de ter voltado até 1987, mas pra mim eu tive mais a sensação de que o Violeta de Outono tinha se tornado uma banda muito maior do que a gente imaginava e que tinha renovado o público. Pareciam três gerações. Fãs antigos que sempre acompanharam a banda e um público novo que talvez nunca tenha assistido a banda ao vivo. Céu sem luz Ideal Vocês tocaram três músicas que fazem parte do repertório, né? Música do Pink Floyd, dos Beatles e dos Rolling Stones. Você teve algum retorno dos integrantes dessas bandas sobre a versão que o Violeta fez? Love is all, love is everyone Eu nunca tive conhecimento que alguma dessas músicas chegou perto dos autores. Eu acho bem improvável. Mesmo porque nessa época também existiam outras bandas fazendo versões desses clássicos do rock psicodélico. Então eu acho bem difícil que existisse alguém de olho no que estava sendo feito aqui no Brasil. A única vez que eu ouvi uma das nossas músicas circulando foi quando eu recebi uma coletânea uma coletânea inglesa chamada Electric Psychedelic Citar Head Swillers que era uma coletânea, não sei se ela é oficial ou não e incluíram a música que o Violeta interpretou da música do George Harrison que tem citar que é uma coletânea só de bandas alternativas tocando rock com citar. Inclusive tem uma banda conhecida que é o Tomorrow do Steve Howard e foi a única vez que eu vi a nossa música circulando. Pode ser que a partir desse disco possa ter chegado alguém na Inglaterra mas a gente não sabe. Essa capa linda do Ângelo Pastorello. A ideia da capa do álbum de Eterno ao Vivo ela veio a partir da sugestão do meu irmão, do Silvio que é do Corsus e da Voice Music que faz a distribuição do disco. Então ele tinha sugerido uma capa que fosse assim bem chamativa, bem colorida e psicodélica. Aí eu liguei para o Ângelo e pedi para ele olhar os arquivos de fotos para ver se ele tinha alguma que tivesse as cores bem saturadas bem cintilantes. Aí ele veio com várias imagens de paisagens algumas paisagens urbanas e no meio tinha essa foto dos cavalos em movimento. No primeiro momento a imagem distoa da imagem do Violeta de Outono mas essa foi a intenção criar algo que despertasse a curiosidade e imaginação sem algo surrealista que possibilita várias interpretações. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui do disco Dia Eterno. E no próximo episódio Fábio Golfetti comenta sobre os outros discos do Violeta de Outono o disco de 89 em toda parte. Até o próximo episódio. Fábio Golfetti comenta